O Porto de Sérgio Conceição igualou o de André Vilas Boas. 14 sucessos consecutivos embalam os dragões para a recepção de domingo ao Rio Ave. Mas nem tudo é perfeito. O campeão nacional sofre golos há 4 encontros para todas as competições, algo que desagrada ao líder do grupo. Não sou romântico ao ponto de dizer que gosto de ganhar por 4-3. Gostava mais de ganhar hoje por 1-0. Não gosto de sofrer porque acho que dou tanto valor àquilo que é o processo ofensivo como processo defensivo. Por isso, obviamente, me preocupa. Temos que também dar mérito aos adversários. E pensar e trabalhar naquilo que nós estamos a fazer tão bem. para sofrer. E isso não quer dizer que sofrer em primeiro ou depois... Não estou a falar em sofrer, em sofrer golos. Eu acho que o sucesso da minha equipa tem como base, na minha opinião, a sua versão defensiva. O Rio Ave visita o Dragão em busca do reencontro com os triunfos. Já lá vão 5 jogos sem vencer para o campeonato. É preciso recuar até ao dia 27 de outubro para recordar a última vitória vilacondense. Foi no estádio dos Arcos, frente aos Chaves, na oitava jornada. Em época natalícia, Futebol Clube do Porto e Rio Ave querem deixar um presente no sapatinho aos seus adeptos, que será o último jogo do ano na Liga Noz, para qualquer um dos conjuntos. O Nacional da Madeira quer mostrar que acolhado em Alvalade não passou de um acidente de percurso. A equipa do ministro Costinha tinha somado dois empates e duas vitórias antes do desarco ao Sporting e quer agora voltar a conquistar os três pontos. Nacional, que depois dos cinco golos sofridos na toca do Leão, apresenta o pior registro defensivo da Liga, recebe o Lanterna Vermelha, esportivo de Chaves. A estreia de Tiago Fernandes no comando técnico dos valentes Três Montanos acabou em derrota com o Morenense. O novo treinador da equipa aponta agora a primeira vitória. O clube vem de sete derrotas consecutivas na Liga e quer dar início à recuperação. O Nacional Chaves está agendado para domingo às três da tarde e é um exclusivo. Sport TV 5. Há jogo grande no Estádio da Luz neste domingo. Frente a frente estarão o terceiro e o quarto classificados da Liga Nós. A partir das 17h30, o Benfica, que soma 29 pontos em três jornadas, de fronte ao Sporting de Braga, que tem um ponto a mais que as Águias e não está disposto a ser derrotado na Luz. Na conta 13, um golo de Jonas garantiu os três pontos frente ao Marítimo, mas para Rui Vitória, nada foi mais marcante na deslocação à Madeira que as demonstrações de amor entre os jogadores e adeptos. O que eu vi foi nós na Madeira, saímos debaixo de aplausos, de uma relação muito forte entre nós e a bancada, neste caso. Na maioria dos jogos acontecer isso. As críticas que eventualmente possam existir, existe aqui como existe em qualquer equipa. Equipas perfeitas não existem, equipas no seu máximo não existem, equipas que têm fases existem e nós iremos naturalmente melhorar. E o Benfica terá mesmo de estar na sua melhor forma para vencer a terceira melhor equipa do campeonato até agora. O Sporting de Braga venceu quatro dos seus últimos cinco jogos na Liga e em muito, graças a este homem. Autor de um hat-trick sobre o feirense na ronda passada, Diego Sousa já soma dez golos no campeonato. O avançado brasileiro pode ser a principal arma de Abel Ferreira, mas não é a única. O treinador bracarense elogia a dedicação dos seus jogadores, comportamento que vai além de uma filosofia de jogo. O que eu acredito muito honestamente e sinceramente é que esta equipa vai continuar a ter este comportamento. não é de hoje. Eu tenho vindo a dizer já há uns meses esta parte. É mais do que uma filosofia de jogo, é uma forma de estar no futebol, na vida e de forma particular no futebol. Isso vê-se pelos jogadores que jogam, pela entreajuda que há, quando joga um, depois não joga o outro. Quando tu tens homens que confiam em ti, quando tu também lhe passas essa confiança, esta atitude competitiva depois reflete-se naquilo que é a nossa forma de jogar. Confiança em grande para provar que o Sporting de Braga é um dos candidatos ao título desta época. Os bracarenses procuram deixar Lisboa com os três pontos na bagagem, mas o Benfica promete fazer tudo para manter intacto o Nigo da Águia. No domingo, no jogo grande desta jornada da Liga NOS, vai estar nas bancadas da luz um espectador especial, André Horta, benfiquista ferranho, mas a torcer pelo irmão. Não, eu posso dizer que me vou sentar e tentar assistir a um grande jogo de futebol. Não só de um lado ter, se calhar, o clube, como as pessoas sabem, que eu sou adepto, mas do outro lado tenho a pessoa mais importante da minha vida, por isso é que lá que vou estar dividido, mas vou estar tranquilo a ver o jogo, espero que o jogo corra muito e sempre bem ao meu irmão, é só a única coisa que eu desejo, depois quem ganhar, isso vai ser um pouco secundário. Gostava que ele marcasse e que me indicasse, já que eu estou aqui de férias, acho que eu podia marcar um bocadinho e podia me indicar que eu ia ficar muito contente, depois o resultado final é secundário. A relação de André com Ricardo é forte e de grande cumplicidade, mas de futebol fala um pouco ou quase nada. Não, não falamos muito, já quando eu estava no Benfica e joguei contra ele, quando ele já estava no Braga, também não falámos grande coisa, desejamos boa sorte um ao outro e que corra tudo bem, mas nada, não falamos questões táticas ou técnicas do jogo em si, nem nos picamos com nada, desejamos só boa sorte. Sabemos respeitar também um pouco esse lado, cada um está a proteger, está a defender o seu lado. Naquele caso específico foi o jogo do Benfica-Braga onde eu estava. Neste caso específico está ele a jogar e a verdade é que pende sempre para o lado dele, no meu coração. O jogo da jornada 14 é importante pela proximidade pontual, no entanto não deve ser decisivo. É sempre um jogo importante, apesar de só valer três pontos, como é óbvio. É sempre um jogo importante, porque são entre duas equipas que são candidatas e é um jogo que pode ali definir algumas coisas e é claro que quem ganhar este jogo vai entrar com uma energia positiva no novo ano e se calhar um pouco mais motivado e só por aí pode ser decisivo. Estar fora das competições europeias ajuda o Sporting de Braga a ter foco só nas provas nacionais e isso coloca os arsenalistas com mais força entre os candidatos ao título. Não, acho que independentemente do resultado o Braga já é um candidato. Infelizmente, e digo infelizmente porque este ano acho que é mais candidato por não ter a questão das competições europeias e ao não ter essa questão, é uma equipa que joga basicamente só de semana a semana, tem mais tempo de descanso. Eu penso que isso hoje em dia não influencia muito, a verdade é essa, que os jogadores estão preparados para jogar de três em três dias, mas não tendo as competições europeias a equipa tem mais tempo para treinar, para ganhar rotinas, para treinar os aspectos táticos, técnicos e tudo mais, por isso acho que tem uma certa vantagem em relação aos outros por não ter as competições europeias, mas acho que não é por aí, como disse, mas vamos lá. André Horta, fervoroso adepto do Benfica, formado no Clube da Luz e que no ano passado esteve em Braga, é um dos milhares que vai estar na luz este domingo, de coração dividido. Agora, esta é uma cena comum em Alvalade. Festejar goleadas é a nova realidade dos jogadores e adeptos de um Sporting, que se tornou numa máquina de marcar golos. O responsável por este momento todos conhecem, desde que Marcel Kaiser chegou a Portugal. Foram sete vitórias em sete jogos, 30 golos marcados e oito sofridos. Um desempenho que reflete a filosofia de um treinador que se preocupa mais em atacar do que em defender. Kaiser já orientou os Leões em três jogos a contar para a Liga NOS. Foram três triunfos e doze golos marcados contra o Rio Ave, Esportivo das Aves e Nacional. O desempenho manteve o Sporting no segundo lugar do campeonato, a apenas dois pontos do líder Porto. Mas neste domingo o treinador holandês pode encontrar o seu maior desafio, desde que chegou ao futebol português. Os Leões viajam até à Cidade de Berço para defrontar o Vitória Sport Club, o quinto classificado da Liga NOS. Os vimaranenses não perdem para o campeonato há oito jogos, período em que somam quatro vitórias e quatro empates. Apesar do bom desempenho, a formação de Luís Castro sabe que precisa de vencer para se aproximar dos lugares europeus, o grande objetivo desta temporada. Será o Vitória Sport Club o responsável pelo primeiro desire de Marcel Kaiser em Portugal? O holandês garante não pensa como ou quando será a sua primeira derrota. Eu só penso sobre o próximo jogo e não penso sobre a primeira derrota, mas como jogamos. E o jeito que jogamos, me faz feliz agora e os jogadores também. É um bom espírito na equipe, nós só pensamos sobre o próximo jogo. e nós só queremos pensar sobre como podemos vencer este jogo. E vamos ver o que acontece, claro, você sabe que você não pode vencer todos os jogos, mas vamos ver o que acontece. Até agora é ok. Quem o disse foi Eugênio de Andrade. Aqui se assistiu à primeira aurora de Portugal. Guimarães é berço da nação e testemunha privilegiada de um amor sem igual dos adeptos ao emblema de Dom Afonso Henriques, de tal forma que a história que hoje lhe contamos é a do sócio do Vitória Sport Club, Eduardo Jordão, falecido há 58 anos, mas com as cotas em dia até junho de 2019. O meu avô na altura era um miúdo, mas em 1908, era um miúdo, meteu-se a sócio, suponho que o meu pai, isso não me soube explicar muito bem, mas o meu avô gostava de futebol, ia sempre aos jogos. O meu pai lembra, mas depois já é miúdo ir ao campo da Amorosa, que começou em 45, creio eu, em que o meu avô ia para a bancada e o meu pai ia para o peão. E sempre o meu avô, sempre nos jogos todos, não falhava, fazia parte de ir ao futebol. Até ficar doente, e foi sempre ao futebol. Foi a opção do meu pai, na altura, continuar a pagar as cotas. O meu pai tinha uma relação próxima com o meu avô, ainda era miúdo quando o meu avô morreu, como todos os irmãos, mas o meu pai fez questão de continuar a pagar as cotas. E quando é que o Bernardino sentiu necessidade de pagar as cotas de juros? Isso foi já mais tarde, a razão é simples, quando passou, para mim, foi o cobrador que ia ao trabalho do meu pai, meu pai então reformou-se, e ele passou a ir ao meu trabalho, portanto passei eu a pagar as cotas de nós todos. Eu também pago a do meu pai e a dos meus filhos, também amamos sócios, naturalmente. E, pronto, o meu pai paga-me outras cotas de outras instituições, e do Vitória pago eu a todos. Até quando é que vai pagar as cotas de juros? Enquanto estiver vivo, vou pagar de certeza, e espero que depois de morrer, ou a minha filha, ou o meu filho, mantenham-me. Espero, não posso garantir. Mas espera que continuem a pagar as suas cotas e as suas? Sempre. Não faço questão de paguem as minhas, as do meu avô, faço questão de continuar a pagar. Até porque é um orgulho dizer que sou neto do sócio número 1, o meu avô na cota é preço 1H, que existe sempre o sócio número 1 vivo, mas também faço questão de dizer e mostrar o cartão de sócio número 1. Com a cota número 1, sempre paga. Como agora está paga até junho de 2019, que já está a pagar para o ano inteiro. Ao todo, são já 94 anos de associado, apimentados ao longo de três gerações, numa prova de amor difícil de explicar por palavras. Isto é difícil de explicar, eu acho que tem muito a ver com a forma dos próprios guimarãnenses, apesar de conhecer grandes vitorianos que não são de Guimarães. São muito vitorianos, mas explica-se mais aqui o nosso sentimento bairrista que temos aqui em Guimarães. Custa-me a perceber como é que o povo de todo o país, e para as pessoas que conhecem a Guimarães, conseguem defender algo que na verdade não lhes diz nada, que não defendem nada que é do seu. Isto é um sentimento de pertença. Nós, independentemente se ganhamos ou se perdemos, nós continuamos juntos, somos nós. Somos o Vitória, não importa o que os outros pensam, não importa o que os outros sentem, é quem nós somos, é o nosso sangue. Esse sentimento de pertença, esse bairrismo que fala, acha que poderá estar intimamente ligado às raízes da fundação de Portugal aqui a cidade? E eu creio que está muito relacionado com isso. Acho que foi sempre incontrido ao longo das gerações o defender determinados valores de Guimarães, e depois isso também passou para o Vitória. Acho que está muito relacionado. E, portanto, para os habitantes de Guimarães, não há meias palavras para falar deste sentimento pelo Clube do Coração. É amor, mas é amor incondicional. Não importa se a Vitória está a jogar bem, se está a jogar mal, é uma vitória, e a tarde de Vitória sofremos por tudo e também festejamos por tudo. Nós não somos adeptos das Vitórias, somos adeptos do Vitória. É uma coisa que se diz muitas vezes, e isso aí é factual. O amor nasce connosco, também tem a ver com a cidade, com o sentimento bairrista da cidade, mas isto nasce dentro de nós, é incontrolável. E mesmo em dias de tempestade, uma só capaz de dizer, ah, não vou ao futebol, não vou ao futebol, e de repente, lembro-me uma vez em Passo de Ferreira, meti-me num carro numa segunda-feira à noite, às oito da noite, para ir ao futebol às oito e meia da noite. Tinha, teve que ser, não consegui ficar em casa. Ao olhar o passado, feito de batalhas e conquistas, os vimaranenses encontram as origens de um ADN agregador, de um sentimento de pertença a todos os símbolos da cidade, começando desde logo pelo fundador da nação, Dó Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal. Num ser de Vitória, era como andar num na rua. Não faz parte, isto tem que ser, o Vitória faz parte de quem nós somos. E assim, a história da cidade e de um povo permanece unida à volta de um clube, cujas memórias estão pintadas nas imagens a preto e branco, as cores do Vitória Sport Club.